Eu só sei que eu sou feliz, eu sou Vasco da Gama desde o dia em que eu nasci, é, e só posso me orgulhar, a torcida vascaína sempre canta pra ganhar. Sobra para Zanata, pode marcar, já estou em vaga pela direita, demorou, prevera para o Santos, executa para Roberto de Lamide, matou no peito, atenção gol! Gol! Sensacional de Roberto de Lamide! Vamos todos cantar de coração, a cruz de malta é o meu pendão, Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fuma assim se fez, Tu imensa torcida é bem feliz, norte e sul, norte e sul deste país, Tu estrela na terra brilhar, iluminar o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Vamos todos cantar de coração, a cruz de malta é o meu pendão, Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul, norte e sul deste país, Tua estrela na terra brilhar, iluminar o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Eu só sei que eu sou feliz, eu sou Vasco da Gama desde o dia em que eu nasci, é, E só posso me orgulhar, a torcida vascaína sempre canta pra ganhar. Sobra para Zanata, pode marcar, já estou em vaga pela direita, demorou, Prefera para o Santos, executa para Roberto de Lamide, matou no peito, Atenção gol, sensacional de Roberto de Lamide. Alô, torcida vascaína, aqui é Roberto de Lamide, vamos cantar juntos. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão, Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fuma assim se fez. Tu imensa torcida é bem feliz, norte e sul, norte e sul deste país, Tu estrela na terra brilhar, iluminar o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união, Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união, Brasil-Portugal. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão, Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tu imensa torcida é bem feliz, norte e sul, norte e sul deste país, Tu estrela na terra brilhar, iluminar o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união, Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união, Brasil-Portugal. Eu só sei que eu sou feliz, eu sou Vasco da Gama, desde o dia em que eu nasci, é, e só posso me orgulhar, a torcida vascaína sempre canta pra ganhar. Sobra para Zanata, pode marcar, já estou em vaga pela direita, demorou, prefere agora o Santos, executa para Roberto de Lamide, matou no peito, Atenção, gol! Sensacional, Roberto de Lamide! Alô, torcida vascaína, aqui é Roberto de Lamide, vamos cantar juntos! Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão, Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tu imensa torcida bem feliz, norte e sul, norte e sul deste país, tua estrela na terra brilhar, iluminará o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união, Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união, Brasil-Portugal.